Música Caramba, três da madrugada, que será? Que é? Olá, meu senhor, descobri que o bom é na hora dessa da madrugada É que eu sou da empresa tal e hoje lhe trago um produto revolucionário E vai revolucionar a humanidade de uma forma revolucionária Você tá de brincadeira, né? Me acordou 3 horas da manhã pra me vender um produto Você tem amor a sua vida não? Calma meu senhor, eu não acordei essa hora pra me vender nada não Ué, mas você acabou de falar de um produto aí Sim meu senhor, mas minha função foi de acordar Quem vai me vender um produto é ele É, oi Sério, um coelho Cala a boca Olá senhor, o que trago hoje ao senhor é algo que com certeza deixará o senhor perplexo Eu apresento ao senhor a água em pó Água em pó? Como assim? Sim meu senhor Tá bom Como isso funciona? Pra que isso serve? Meu senhor, a água em pó foi inventada com o objetivo de acabar com a sede na terra A qualquer momento, em qualquer lugar, com a nova água em pó, o senhor matará sua sede Caramba, agora eu fiquei curioso Como faz pra matar a sede com essa água em pó? É muito simples meu senhor Basta pegar o conteúdo da embalagem da água em pó Despejar dentro de um copo com água E então, ao tomar esse copo com água A incrível fórmula da água em pó matará sua sede instantaneamente Peraí, você tá me dizendo que pra água em pó funcionar? Tem que colocar o pó dela dentro de um copo de água? Sim! Ah, eu não sou burro não Quero fazer um teste pra ver se isso é verdade Tudo bem meu senhor, pegue um copo de água que eu vou deixar o senhor testar a água em pó Pronto, vamos ver se isso funciona mesmo Tô morrendo de sede, viu? Pode testar, eu garanto que funciona Caramba, que incrível! Não é que matou minha sede mesmo? Tá vendo meu senhor? Jamais que eu iria lhe enganar Tá bom então, vou levar Quanto custe? Essa é a melhor parte Custa apenas 16 parcelas de 25 reais por semana Ah, dá um desconto aí Ainda tô devendo um alco em água que comprei semana passada a esse doido aí E agora, o que eu faço? Faz um plano B Beleza Tá bem meu senhor, ao invés das 16 parcelas de 25 reais por semana O senhor vai me pagar 4 parcelas de 100 reais por mês Que dá no mesmo Nossa, muito obrigado Melhor pechicha que já fiz Eu vou levar Garanto que o senhor não vai se arrepender Ihuuu, vou correr com o táprovinário pesadão E aí chefe, como me sair? É isso aí meu garoto, você leva jeito pra coisa Desse jeito vamos ficar rico rapidinho Tá, agora me passa o combinado Tá na mão Eu vou comer cenoura E esse galera foi o vídeo de hoje para vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Quero agradecer ao canal Coelho Que participou desse vídeo O link do canal dele estará na descrição E amanhã terá o último vídeo dessa semana Que foi a semana Voltes Eu espero muito que vocês tenham gostado E quero fazer isso com mais frequência Então valeu, até a próxima E tchau pessoal Fui E assiste outro vídeo Tá aí sim E aí E aí E aí